Bom, agora vamos professor, eu vou atendê-lo. Diz-se que sua bota está arranjando bastante, não é? É, naturalmente é um defeito de fabricação, porque desde que eu os comprei... Isso é comum, bastante comum. Mas despregando a sola e tornando-a colar, pode perfeitamente... Vamos ver. Eu volto pra consertar agora. Vem pra policiazinha, policiazinha. Vá, tá, pode ir. Vou sem querer, querendo. Toma! Tá bom! A culpa foi sua, quem mandou por a cabeça onde não foi chamado. Eu ia bater no Chaves.